A gente volta com as informações que movimentaram o dia aqui na capital federal. O outro assunto que foi foco das discussões aqui em Brasília, o presidente do Senado devolveu a medida provisória que altera as regras do PIS e COFINS. A decisão, obviamente, foi comemorada pelo setor produtivo. Quem conta todos os detalhes para a gente é a Gabriela Vergas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu parte da medida provisória que alterava regras do PIS e COFINS. Ele alegou que a medida não preenche o requisito de urgência e não atende a obrigatoriedade de prazo para que as mudanças passassem a valer, por instituir nova regra de tributos. Ele pontuou ainda o grande impacto que a medida iria causar ao setor produtivo nacional. De modo que considero ser uma decisão, não só do ponto de vista constitucional adequada e correta, mas também do ponto de vista político da afirmação do Poder Legislativo de cumprir o seu mistério de poder garantir o cumprimento da Constituição e, de certo modo, tranquilizadora também para os setores produtivos nacionais, todos eles que são afetados por uma regra que mude na noite para o dia matéria tributária e que possam ter a segurança de que, se alguma regra tiver que ser modificada, o será dentro de previsibilidade, dentro de prazo com observância desses critérios. Invoco também na decisão precedente do Supremo Tribunal Federal, é muito importante que se diga desse precedente do Supremo Tribunal Federal na DI 7181, da lavra do ministro, do cientista ministro Dias Toffoli, que refere-se justamente a isso. A alteração de regras que importem impacto de natureza tributária, elas naturalmente têm que observar também a noventena. Os setores mais impactados, que pressionavam pela devolução da medida, comemoraram a decisão do Congresso. Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a proposta do governo era um golpe duro no produtor brasileiro. Era um golpe muito duro no produtor brasileiro. Em quem gera emprego, em quem gera renda, em quem gera oportunidade e quem gera divisas para esse país. Reinou o bom senso, ganhou o bom senso. Nossos agradecimentos ao presidente Rodrigo Pacheco pela devolução da medida provisória e reitero, com efeitos imediatos, ou seja, sem ficar ônus algum para o empresariado brasileiro nas relações de PIS e COFINS. Esse é um avanço extremamente importante, uma vitória importante do Congresso brasileiro e um recado muito claro de que nós precisamos de diálogo, nós precisamos de articulação política e nada que venha sem dialogar e sem preparar o terreno prospera dentro do Congresso Nacional. O PIS e COFINS são tributos federais que, ao serem pagos, geram crédito que podem ser usados para abater no valor de outros tributos. Essa compensação é para evitar que empresários paguem, por exemplo, impostos em dobro. Com a devolução da MP, a regra continua valendo. A partir de agora, o governo terá de encontrar outra forma de compensar a desoneração da folha de pagamento e ainda sentar na mesa para as novas negociações. Esperamos que o governo, qualquer que seja outra medida, qualquer que seja outro projeto, antes venha discutir, venha dialogar com o setor produtivo, porque é ele que paga a conta. É o setor produtivo que recolhe os impostos. Continuar garantindo o desenvolvimento econômico e, consequentemente, social do nosso país. Temos certeza que, trabalhando com várias mãos, vamos conseguir encontrar os caminhos necessários para o equilíbrio fiscal, que é desejado por todos, mas também para que o setor produtivo não possa ser mais onerado do que é. A decisão do presidente do Congresso também foi comemorada no plenário da Casa. Para a senadora Tereza Cristina, por exemplo, essa MP representava um retrocesso ao país. Nós estamos aqui aliviados com essa devolução da medida provisória pelo presidente Pacheco e nós estamos aqui com os representantes dos setores produtivos afetados, que eu acho que estão aliviados com essa devolução.